Eu estou aqui neste momento na Escola Liberus Gione, na comunidade São Francisco, no município de Nova Veneza. Uma comunidade bem afastada. Mas aqui, nesta escola, um projeto está sendo desenvolvido pela professora de matemática. Um projeto de economia de energia. E nós vamos entender que história é essa. Estamos aqui então com a professora, com a Carla Milanês, e mais duas alunas que estão participando também juntamente aqui com a escola e com a professora deste projeto. Primeiro, Carla, eu quero entender que projeto é esse. Dentro da disciplina de matemática, um projeto que visa conscientizar e trazer a economia de energia. Que história é essa? Conta pra gente. Então, o conteúdo de matemática desenvolvido era funções. E nós tivemos a ideia de desenvolver esse projeto a partir do estudo de quanto gasta uma lâmpada de energia acesa. E a gente foi desenvolvendo um mês, uma semana e um ano. E os alunos ficaram espantados com isso, conscientizando a se mobilizar em toda a escola e repassar para os outros alunos qual o importante é essa economia, porque faz diferença no bolso. Agora, Carla, deixa eu falar uma coisa aqui. Que geralmente a matemática não é a disciplina mais amada pelos alunos na escola. Como é que faz para trazer esse interesse? De que forma que vem trazer esse conteúdo para o aluno em sala de aula? Para que, olha, eu tenho interesse, gostei de fazer isso e quero ir atrás disso. Como é que faz? Qual é o desafio do professor nessa hora? Então, trazendo os recursos tecnológicos na sala, eu trouxe o ring light, nós gravamos vídeos de conscientização que vão ser publicados no Instagram da escola e cada vídeo, cada aluno fez o seu vídeo e foi uma experiência bem interessante, sabe? Quer dizer, aliou a tecnologia hoje com aquilo que tem à disposição, rede social, é o ring light, né? Traz aquela claridadezinha, aquela luzinha bacana e faz com que o aluno participe dessa forma e leve para a rede social as informações que pega em sala de aula. Exatamente. E assim, por incrível que parece, a maioria dos alunos que parecia até tímido se desinibiram na frente da câmera e produziram vídeos maravilhosos que a gente vai estar publicando a partir da semana que vem. Bacana, Carla. E foi trazido, a gente conversava aqui fora do ar, junto com a professora, com as alunas também que estão aqui, esse projeto e vocês levaram ele para a prática. Foram até uma cooperativa de energia, né? Que fornece energia aqui para ver como é que funciona. Como é que foi essa história de levar os alunos lá, ter essa interação também daquilo que se vê em sala de aula com a prática, como é que foi isso? Então, o supervisor técnico, o Eduardo Gamba, estive em contato com ele, ele abriu as portas da cooperativa, nós fizemos a visita, conhecemos todo o processo, tanto de geração de energia quanto de distribuição, a entrega da energia das nossas casas, os alunos participaram dessa palestra e foi bem produtivo, eles ganharam até um brinde, ficaram super felizes com a experiência e de conhecer como a energia chega até a nossa casa. Agora eu quero entender das meninas aqui, porque a gente tem duas alunas, eu tenho aqui a Raíssa e a Gabriela, todas as duas. Eu já não lembro mais quem é a Raíssa e quem é a Gabriela. Aqui eu tenho a Gabriela? Acertei. Vou dar a Gabriela primeiro aqui do lado da professora. A professora falou que trouxe essa interação, levou pra prática, mas como é que foi pra vocês, em sala de aula, receber esse conteúdo e conseguir aliar com o ensino aqui, escola e levar pra prática com essa questão da economia? Ah, então, eu achei bem legal a gente gravar os vídeos, eu até gostei bastante do conteúdo de função, assim. Ah, gostei bastante, foi bem divertido gravar as coisas. E a matemática se tornou diferente, mais atrativa com esse projeto da professora? Sim, sim, ficou bem mais divertido, assim, aprender. E deixa eu ver com a Raíssa aqui também, a Raíssa aqui do lado aqui. A Raíssa é alta, rapaz, olha só, tem que idade, Raíssa? 14. 14 anos, eu acho que, né, acho que vai passar um pouquinho, a Raíssa vai continuar crescendo um pouco, acho que já até passou, né, acho que já passou um pouquinho. Raíssa, como é que foi pra ti? A Gabi falou aqui que foi bacana, gostou, teve esse processo, como é que foi pra ti, desde o primeiro momento que a professora trouxe o conteúdo em sala de aula até esse momento agora que vocês têm? Pra mim foi bem divertido essa nova experiência, a gente gravou vídeos, a gente foi pesquisando mais, a gente até contou as lâmpadas da escola, foi bem divertido mesmo, e a gente acabou descobrindo coisas que nunca tinha visto, tipo, quanto de, qual o custo de um banho, ou qual o custo de uma TV ligada. O banho custa o quê? Lembra disso de cabeça ou não? Então, é por volta de alguns centavos por banho, em 10 minutos, no caso. 10 minutos de banho, tendo ali aquela temperatura média do chuveiro também, né, porque eu acho que tem alguma coisa com relação a, varia, né, professora, com relação a se tá mais quente, mais frio, varia isso aí, né? O consumo varia em função da voltagem que é colocada, então quanto mais quente o banho, ele vai custar, a gente calculou, em torno de 1,20 reais cada banho, de 10 minutos. Então, meu banho acho que vai custar uns 3, 4 reais. Mais ou menos isso, que vai levar um tempinho a mais, né? Aí, quanto mais tempo, a resistência mais forte vai gastar mais. Isso, exatamente. Bacana. Agora, é interessante isso, Carla, porque traz esse dia a dia do aluno e o aluno começa a ter a conscientização, né? Ó, contei a escola, quantas lâmpadas tem na escola, já sei quanto é que gasta, e entende agora sobre esse processo também da economia e a questão do meio ambiente também, eu acredito, né? Pra trazer essa coisa boa também da conscientização pros alunos, né? Exatamente. Conforme nós vimos, né, para construir a hidrelétrica, né, a cooperativa nos passou, então nós vimos imagens. A área, claro, ela tem licença ambiental para construir, mas nós sabemos que há, né, aí uma certa modificação no ambiente, no habitat natural, né, dos animais. Agora, que bacana, é algo muito legal que está sendo desenvolvido aqui na escola, mas agora eu te falo uma coisa aqui pra vocês. Nós estamos aqui numa comunidade do município de Nova Veneza, e esta semana aqui em Nova Veneza não se fala em outra coisa. é festa da gastronomia, apesar do tempo adverso, apesar da chuva, está se falando em festa da gastronomia, tem o Carnival de Veneza, que nós já estivemos lá essa semana gravando, Matheus Mastella, com a Cleimar, toda a equipe da RTV, eu já estive no centro da Veneza também, falando com o prefeito da cidade, com o secretário, falando com alguns comerciantes, alguns donos de restaurantes que vão estar lá participando também deste evento, e fiquei sabendo aqui que a escola também vai estar lá no evento participando com esse projeto também da professora Carla. Essa conscientização que trouxe dos alunos aqui vai levar pra comunidade também, Carla? Que história é essa? Isso, uma das ações, a conscientização da população neoveneziana sobre a economia de energia. Então nós estaremos, junto com as meninas que fazem parte do projeto, a turma do nono ano estará presente, e nós estaremos entregando panfletos para a comunidade e os turistas que estiverem na festa da gastronomia. Objetivo, conscientização. Então, sobre a economia, né, na fatura de energia e também a conscientização com o meio ambiente. Agora, a professora trouxe aqui o lado dela. Quero saber das meninas como é que vai ser isso, né, porque moradoras de Nova Veneza certamente também vão estar participando da festa da gastronomia e dessa vez levando também essa conscientização para a população. Como é que vocês estão esperando esse momento? Ir até a praça, turistas, moradores, pessoas de outra cidade e estar conscientizando o pessoal desse jeito? Então, a gente vai estar entregando panfletos, né, para conscientizar as pessoas, para economizar mais energia e reduzir o impacto ambiental. Bacana. Deixa eu ver aqui também com a Raíssa. Raíssa, e para você, como é que vai ser esse momento? Vai ser um momento bem legal, bem interessante, que a gente vai distribuir, né, E, além disso, a gente vai conscientizar pessoas que talvez não saibam desses métodos e que talvez precisem aprender, né, então, por volta dos Reels e também dos nossos panfletos, a gente vai ajudar algumas pessoas. Bacana, gente, muito bacana. A Gabi, a Raíssa, a professora Carla aqui falando sobre esse projeto, muito legal. Traz aqui do dia a dia, traz aqui dentro da escola, traz o processo de ensino e aprendizagem, leva para a prática, leva para a comunidade e traz também aí essa conscientização. Carlinha, agora falando aqui especificamente, eu não quero nem falar sobre a questão do projeto. Quero falar para a profissional, para a Carla, a professora de matemática aqui da escola, a satisfação pessoal de estar fazendo esse projeto e ver esse envolvimento levar esse benefício para a comunidade. Então, é muito gratificante o envolvimento das crianças, né, dos nossos alunos, super dispostos a participar. A todo momento que foi solicitado eles estarem à disposição, o envolvimento nas aulas, o interesse em participar das aulas, eles, os alunos, não faltavam nenhuma aula, esperando o próximo assunto, as meninas na edição dos vídeos. Então, assim, foi um trabalho em conjunto, tanto de pesquisa, né, quanto a gente pesquisou, a questão do consumo e a questão da economia para ajudar no orçamento familiar. Bucana, legal, está aqui. A Carla, a professora, a Raíssa, a Gabi, estou confundindo vocês duas, meninas. A Raíssa, a Gabi, aqui na escola, aqui na comunidade de São Francisco. É Liberugione? Sim. Liberugione, o nome da escola. É uma escolinha pequena, uma comunidade pacata, no interior do município de Nova Veneza. Estamos a poucos quilômetros aqui já do Meleiro, vindo pelo interior aqui da cidade de Nova Veneza. Apenas como curiosidade, do centro de Nova Veneza, até aqui aonde nós estamos, nós andamos cerca de 20 minutos de carro. Então, é uma localidade bem no interior de Nova Veneza, mas que faz esse projeto bacana e faz com que a educação seja feita de verdade através de profissionais aqui, como a Carla e dos alunos aqui interessados aqui no município de Nova Veneza.